Seja muito bem-vindo de volta, eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula e hoje o IBR3 de gráfico mensal, semanal, diário, 60 minutos, tudo sobre a semana da ação, o que esperar para a semana que vem, você que está posicionado a longo prazo, que faz o swing trade, vai ficar por dentro de tudo. Pois bem, direta os percentuais da ação, na sexta-feira a ação fechou no 0x0, não foi a lugar nenhum, mas a semana da ação foi positiva, subiu 7,35 e chegou a subir muito mais, mas devolveu entre quinta e sexta-feira, no mensal a ação está positiva 14,06, trimestral 19,67 para o alto, semestral 14,06 positiva, no anual ela está negativa, 27,72 já foi pior e nos últimos dois anos a queda é de 90,39, você está na Oi? Qual o seu preço médio? Coloca nos comentários, me deixa saber. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado e como nós fizemos na semana passada, vamos começar falando do mercado e aquilo que foi dito na semana passada foi confirmado essa semana pelo mercado, a leitura pelo gráfico, nada de mágica. Eu disse no vídeo de sábado passado que esse sinal aqui no semanal era um sinal de retomada no semanal e que a gente podia ter uma semana muito positiva, pois bem, a semana foi positiva e eu deixei aqui marcado para quem não entendeu no vídeo da semana passada, que a gente tem tendência de alta no gráfico semanal, fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto e se essa perna continua para o alto e rompe o topo, é mercado para o alto e isso ajuda a Oi e ajuda diversas ações. O mapa do fechamento da sexta-feira, muitas ações deram compra, deram alvo, foi um mercado de ponta comprada, só não foi melhor porque teve um feriado no meio e quando tem feriado o pessoal costuma zerar a posição, a gente teve um dia negativo antes do feriado, na terça-feira e depois uma retomada, vai dar para ver isso no gráfico, dá um pause aí, dá um print, anota tudo para você não perder nada. Esse é o nosso gráfico diário do nosso mercado e olha aí rapaz, nós tivemos a véspera do feriado com o dia negativo e depois retomada com a sexta-feira bonitona para o alto, deixando as ações mais positivas e entregando o alvo para todo mundo que acompanhou o canal, diversas ações deram entrada e deram alvo e se você não acompanha o canal ainda, aproveita para se inscrever por aqui, eu abro o mercado de segunda a sexta às 9 da manhã, um vídeo onde nós falamos de mais de uma dúzia, de ações, inclusive da Oi e fecha às 18 horas e falamos de mais uma dúzia de ações e a Oi também e aí você fica por dentro das melhores oportunidades do mercado. Todos os dias, 7 e meia da manhã, sai um vídeo de 20 segundinhos que pode apresentar uma excelente oportunidade, fica aqui no card para você, viu? Fazer um comunicado rápido aqui para você, se você ainda não está no Bitcoin, nos criptoativos, não opera Forex, vou deixar no primeiro comentário fixado e na descrição, um link para você abrir conta na corretora de graça, baixar essa plataforma aqui, olha, MetaTrade 5 de graça também e você pode usar no começo na conta demo para aprender a usar e só depois que você vai para a conta real. Se você trabalha o dia inteiro e não consegue operar B3, pode operar o Forex às 18 horas, às 19 horas, às 23 horas, porque tem volume e liquidez e aí você já chegou em casa, já está descansado e pode buscar no mercado as suas oportunidades. Não perde a oportunidade, o link está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Abrindo a conta com o meu link, fazendo o download da plataforma, pode me pedir o meu setup para a sua plataforma ficar igual a minha, preparada com médias e indicadores, eu mando para você de graça, pede lá no WhatsApp e no Telegram e eu envio para você, tá ok? E como você não investe só na Oi, eu vou passar aqui para você as melhores ações, as que mais sobem e as que mais descem por período. Esse é o fechamento da sexta-feira, agora a gente vai pegar na semana. As ações que mais subiram na semana estão aqui para você, as que mais desceram estão aqui. Agora eu coloco aqui para você as que mais subiram no mês, as que mais desceram no mês. E continuando na nossa lógica, as que mais subiram no ano, com destaque para Embraer, e as que mais desceram, com destaque para MRV. E só por curiosidade, nos últimos 12 meses, a gente tem BRFS3 subindo 164% e Magalú descendo 52,70%. Dá um pause por aí e anota tudo. Direto ao gráfico da Oi, esse é um gráfico mensal. No mensal, a ação está no 0x0. Vamos dar uma olhada no semanal, o que a gente tem na semana? 7,35 positiva, encarou a média de 21. Chegou a ter uma semana bem mais positiva, a ação subiu mais de 18% na semana. Mas quando a gente vai para o diário, tem a quinta e a sexta-feira de correção, buscando média e devolvendo uma parte dessa alta. Nos 60 minutos, a ação rompeu 0,76. Quem está comprado, alvo e estoque, e deixa o mercado trabalhar. Teve o pessoal do trade que colocou o dinheiro no bolso e saiu. Está tudo bem. E já tem um novo ponto, onde o pessoal da ponta comprada entra. 0,81 superando a máxima da semana passada. E essa semana a gente vai estar de olho a semana toda nos vídeos de abertura e fechamento de mercado para ver se a ação supera essa máxima e fica com um gráfico ainda mais bonito. A ação vem deixando o sinal de retomada nos tempos menores e esse sinal tende a chegar nos tempos maiores. Mas você olha para o gráfico e não entende nada. Então eu faço um convite a você. E é um convite de graça. 100% de graça. Não tem pegadinha. Eu não quero o seu e-mail e não vou lhe vender nada depois. Aproveita. Mas Dom, isso não existe, rapaz. Não existe almoço grátis. Calma. Eu não estou trabalhando de graça, não. Tem patrocínio aqui mantendo a gente e a gente com esse patrocínio consegue fazer esse conteúdo para você. E você se inscrevendo no canal, deixando seu like, fazendo um comentário, já ajuda demais aqui o nosso trabalho. domb3.com.br Clica na página vídeos. Vai abrir aqui, rapaz, um curso completo para você. Você pode descer e vai encontrar vídeos da Oi com aulas específicas sobre o gráfico onde você vai entender mais sobre o movimento do gráfico e vai buscar oportunidades dentro desses movimentos para curto, médio e longo prazo. Aqui, todas as aulas são na ação da Oi. Aula de correlações, aula de projeção, aula de suportes e resistência, estratégia de compra e pivô de alta. Aqui, olha, custo de oportunidade e média móvel. A importância da média de 21 dentro do gráfico. E aqui também uma aula muito importante sobre volume. E aí você está mais preparado para aproveitar as oportunidades que o mercado te dá. Tanto na Oi, quanto em qualquer outra ação da nossa bolsa. Se você quer se aprofundar mesmo na análise gráfica, na análise técnica, começando do 0 parte 1, começando do 0 parte 2, análise gráfica 1 e 2 e operacional. O segredo do sucesso são dois vídeos fundamentais para você. E se você maratonar esses vídeos, garanto para você, vai conseguir encontrar no mercado as suas melhores oportunidades. Existe uma coisa que ninguém pode fazer por você. A sua parte. Faça bem feito e você chega lá. Tem aqui um botão para você entrar no grupo do Telegram. Um botão para entrar no grupo do WhatsApp. Aqui você verifica. Vê se está inscrito no nosso canal. Isso é muito importante para o seu aprendizado. E também para o nosso trabalho. Eu sou o Dom. Continuo por aqui. Segurando a escada do saber. Para que você possa acender ao conhecimento. Seguimos juntos sempre. Claro. Se Deus quiser.